Oi meu povo, começando mais um vídeo para nosso canal e hoje eu quero compartilhar com vocês três espécies de tapete de rainha que eu cultivo. A primeira é essa, que tem essa coloração nas folhas, tem bastante florzinha, então eu tenho aqui três cores de folha diferente, porque a diferença é só as folhas, as flores são iguais, só muda a folhagem e essa é uma coloração linda, maravilhosa, olha aí, olha a cor dessa folhagem e eu cultivo elas na meia sombra, debaixo das árvores, então elas pegam bastante claridade, porque é uma planta que gosta muito de claridade, olha a florzinha, quem de vocês cultiva essa tapete de rainha com essa coloração, deixa nos comentários se vocês têm as três espécies que eu vou mostrar, ou só tem uma de cada uma, ou se vocês cultiva algumas dessas que eu tenho, tá bom? Então é uma planta de fácil cultivo, é muito fácil você propagar ela, é só tirar aqui ó, esse pedacinho aqui ó, colocar na terra, que ela já vai crescer, já vai dar assim ó, várias mudinhas, olha o tanto de mudinha ó, tudo é mudo isso aqui ó, então é uma planta de fácil é propagação dela ó, tudo é mudo isso aqui ó, se eu quiser cortar bem aqui ó, aqui dá para fazer várias mudinha ó, que é uma muda, então é uma planta de fácil cultivo, muito fácil você cultivar ela, não existe muita coisa e eu cultivo na meia sombra, vamos ver a segunda que eu tenho aqui e a segunda é essa, com essa coloração nas folhagens, olha que coisa mais linda, tem florzinha também, olha aí o telefone não quer focar, mas eu espero que vocês consigam ver direito ó, né, porque o telefone não foca assim muito de perto olha aí essa folhagem ó, uma coloração muito bonita, cultivo na meia sombra e ela é uma planta que ama claridade, olha essa florzinha que linda então eu queria arrumar daquela outra, que a flor é rosa, mas não conheço alguém por aqui que tenha né, para me pedir ou trocar mudinha com a pessoa então eu tenho três espécies e essa é a segunda, que muda a coloração das folhagens e está linda, maravilhosa quem de vocês cultiva essa? e também é uma planta de fácil cultivo e também ela dá bastante muda ó, aqui é muda aqui se eu quiser tirar isso aqui ó, e plantar, já vou ter bastante mudinha nesse galho ó então dessa daqui eu tenho bastante já, bastante mudinha, porque se alguém quiser eu dou ou se morrer um eu tenho outra né, então sou aquela pessoa que sempre estou aí propagando as plantas multiplicando as mudas ó, então aqui são duas mudas e está linda assim ó, então vamos para a terceira e última tapete de rainha ou epícia né, como você queira chamar e a terceira e última é essa, também está bastante florida, tem bastante muda ó, isso tudo é muda ó, tudo isso aqui é muda, se alguém pedir eu já tenho bastante gente eu tenho muita dessa planta aqui ó, muita mesmo, eu já propaguei ela aqui demais eu tenho muita vazia com essa plantinha aqui, porque ela é bem fácil de cultivo é uma planta maravilhosa de cuidar, eu amo né, então ela está assim ó, linda, maravilhosa ó olha a coisa mais linda, então eu sempre estou propagando ela, sempre estou tirando ó eu vou demonstrar aqui, eu faço isso ó, então aqui já é uma muda e aqui ó, várias mudinhas já aqui ó, três mudinhas então aqui já é uma muda, aqui já vem com várias mudinhas que depois eu vou plantar numa vazia é só fazendo uma demonstração para vocês, como é fácil de você cultivar essa planta e vocês relevar aí o barulho dos pássaros ali ó, acho que vai sair aqui no vídeo mas é assim mesmo, moro na roça então tem barulho de animais né então olha que linda essa flor, essa florzinha então todas tem a mesma coloração nas flores o que muda é só as folhas é só a coloração das folhas que muda de uma para outra mas a cor da flor é a mesma e eu queria arrumar a da flor rosa eu já vi aí várias amigas postando, mostrando aí né, que tem da cor rosa só que eu ainda não vi por aqui né e se eu ver alguém que tem, eu peço para trocar comigo né eu levo a mudinha da minha e troco com a mudinha da pessoa se a pessoa quiser né porque eu acho que é bom quem não tem, quer ter né eu tenho três espécies vai que alguém tem só um e quer mais né então é assim ó mostrando para vocês ó o que eu tenho aqui ó então eu tenho muita repetida, muita aqui já é outra que eu estou mostrando só que é da mesma que eu estava mostrando para vocês olha olha como ela está muita mudinha gente eu sempre estou tirando e replantando em outra vazia olha essa aqui tem uma flor então é só mostrando que eu tenho muitas aqui muita mesmo gente eu acho que eu tenho para mais de cinco mudas nas vazias por aí vazia com essa mesmo ó porque eu tiro né ó porque não pode ficar muito grande né gente eu não deixo ficar assim até arrastando no chão não eu vou tirando e vou propagando ela em outras vazias então essa aqui está assim ó linda, maravilhosa e se tivesse alguém aqui de perto né que vê esse vídeo se tiver da florzinha rosa e quiser trocar comigo a gente troca né é difícil gente aqui é muito difícil aqui perto a gente achar assim pessoas que tem a planta que queira trocar sabe muito difícil eu vi aí algumas amigas que tem mas é mora longe uma amiga aí mostra nos vídeos dela ela tem da corzinha rosa a flor mas essa amiga mora longe e eu acho que ela vai ver esse vídeo ela sempre mostra planta no vídeo dela então ela o conteúdo dela é plantas então eu já vi aí que algumas amigas tem mas são tudo longe né não dá para me trocar com elas se elas não tem dessa para me trocar com elas né então é isso minha gente aqui foi mais um vídeo para nosso canal mostrando as três espécies de tapete de rainha ou epícia mostrando para vocês que eu tenho três espécies e gostaria de arrumar aqui tem a florzinha rosa só que eu não sei onde é que tem né aqui é bem difícil gente até da gente comprar é difícil a gente achar porque a minha cidade é uma cidade bem pequena bem assim é uma cidade que não é desenvolvida sabe então é poucas plantas diferentes que a gente vê e quando tem é bastante caro né o povo quer vender caras muda de planta olha aí então é isso minha gente que Deus abençoe cada um de vocês não esqueça de curtir né deixar o like né que é muito importante o like viu gente curtir é deixar o like se não for inscrito se quiser né sentir vontade de se inscrever se inscreva ativa o sininho das notificações e venha fazer parte da minha família uma família simples pessoas que moram na roça mas que grava o vídeo com muito amor e carinho para todos vocês tá bom então é isso então vídeo de hoje foi esse mostrando as minhas epícia como estão linda linda maravilhosa eu amo gente eu amo cultivar planta e é uma plantinha tão fácil de cultivar né não exige muita coisa e eu cultivo na meia sombra gente tá linda maravilhosa não sei se pode cultivar na sombra né mas eu cultivo na meia sombra então é isso tchau tchau